É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra todos vocês que me acompanham aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, me desculpe pela demora, mas é que eu já estou no deslocamento desde cedo pra Chapecó, pra acompanhar o jogo na próxima segunda-feira e vou dizer pra vocês, as coisas não são fáceis não, não é mole não, viu é, age a distância, o negócio é longe mas tô chegando aqui pra trazer muitas informações, algumas boas, outras mais momentos mas faz parte do futebol, né, essas coisas acontecem depois da vitória de ontem no Mengão você já comprou o seu pacote na Outsider Tour pra grande decisão da Libertadores? então vem com a gente, chama agora que o pessoal tá full time pra te atender chama no zap, 21 966510941 no zap, 21 966510941 e vem comigo, o pessoal da Outsider vai atender na moral deixa eu falar pra vocês, com relação ao jogo de ontem é evidente que a distância pro Atlético diminuiu mas ainda é muito pouco perto do que a gente precisa a gente precisa de muito mais a gente precisa chegar com força, chegar com empenho e diminuir a gente precisa do jogo do Grêmio, do resultado positivo pra conseguir tirar mais três pontos e dar sequência a esses jogos eu sinceramente vou falar pra vocês é um momento em que jogar bem não é mais importante do que vencer porque a gente, nós viemos de um momento tenebroso em que não távamos arrumando nada e agora as coisas, elas vão indo cada coisa pro seu lugar vocês veem muita cobrança, muito tudo que tem em torno da situação dos atletas mas quando você bota praticamente quase o time titular todo dentro de campo o resultado é outro o Flamengo fez o jogo dos sonhos ontem? é evidente que não eu jamais tô aqui pra enganar o torcedor rubro-negra torcedora rubro-negra que são meus parceiros que tão sempre aqui comigo nunca vou enganar vocês pra vocês sempre o compromisso da verdade agora, dizer que o resultado positivo não foi importante seria mentira a fase do Michael é um negócio esplendoroso e eu quero que continue por muito, muito tempo se pudesse escolher, eu queria que o Michael fizesse o gol do título da Libertadores e do Mundial do Flamengo porque esse rapaz merece a entrega desse garoto não é brincadeira não o que o Michael faz, rapaz eu vou dizer pra vocês, é uma coisa muito séria muito séria é um jogador muito aplicado é um jogador muito trabalhador, persistente, guerreiro eu vou dizer pra vocês eu gosto muito do Michael acho um baita garoto esforçado, vai pra dentro e tá sendo importantíssimo pra gente e os resultados estão aparecendo do garoto tá aí pra quem quer ver o quanto que ele vem fazendo diferença agora, sinceramente é só a gente aguardar o balanço das horas o balanço do tempo pra gente ver o que de fato acontece o Michael eu tenho convicção de que é um atleta que tem muita coisa pra ajudar a gente ainda e deixa eu começar a falar o Flamengo vai ter um desfalque do Isla nos próximos 4 jogos ele vai servir a seleção chilena não é uma boa notícia ah, mas o Mateuzinho é, mas é que na hora da decisão a gente não tem aquela convicção de que o Mateuzinho vai render bem o Isla tá aí disputando com a Arana de lateral com o maior número de assistências no campeonato de assistências no campeonato brasileiro isso mostra o valor do do jogador o valor do rapaz então a gente tem que realmente ficar muito atento a essa situação do Isla é um desfalque importante senti o Renato ontem na coletiva um pouco mais aliviado com o resultado mas é aquilo que ele mesmo fala ah, é porque nós temos uma decisão a cada três dias e tem mesmo e não adianta nós estamos com a faca no pescoço uma derrota pode ser fatal uma derrota do brasileirão pode ser fatal então estamos com a faca no pescoço por um bom tempo por um bom tempo porque o que acontece a gente precisa desestabilizar o Atlético e para desestabilizar o Atlético não tem outro jeito é só a gente começar vindo com uma sequência de vitória porque é o que eu digo o Atlético não precisa perder mas cada empate do Atlético uma vitória nossa são dois pontos a menos e como a diferença de nove pontos no momento podendo cair para seis quando equiparar o jogo a menos que o Flamengo tem então é por isso que eu digo para vocês estamos no game estamos na luta estamos chegando com tudo vamos para dentro não tem muito o que falar não vamos para dentro vamos chegar pesados vamos nesse clima porque com certeza isso vai fazer muita diferença ao nosso favor a boa notícia é com relação a Rascaeta que a recuperação do atleta ela vem acontecendo de forma interessante ele vem tainando vem participando Renato Mermacuzucco foi uma grave lesão que o atleta teve então assim é isso e o momento do Renato Gaúcho a decisão sobre o Renato Gaúcho é que ele vai continuar no Flamengo vai tainar o time do Flamengo vem tainando o time do Flamengo vai ficar e pelo menos até o final do ano é o nosso treinador então assim é o Renato eu sinto que ele vem se esforçando para dar a volta por cima na verdade o Renato não precisa nem dar a volta por cima o Renato só precisa voltar a fazer o que ele fez no começo do Flamengo ganhar os jogos sinceramente eu não quero se puder jogar bonito beleza mas isso para mim não é decisivo não eu quero ver o Flamengo ganhar as competições eu quero ser campeão isso para mim é importante e eu acho para você que me acompanha também então assim vamos continuar vamos ficar ligados vamos ficar atentos com tudo porque isso aqui é Flamengo e a gente tem que passar o carro em cima dos caras a gente tem que chegar pesado temos que vir com tudo porque só assim é que nós vamos conseguir os nossos objetivos os nossos resultados então Nação Bruneira quero agradecer a todos vocês pelo carinho de sempre pela atenção e tamo junto e eu volto a qualquer momento estou nessa via cruz por achar pecoque eu vou falar para vocês o negócio é abra poucas opções de voo é uma viagem desgastante é negócio de ônibus com avião com ônibus enfim mas de qualquer forma vai dar tudo certo e com certeza o bom de domingo vai estar firme e pronto para representar milhões e milhões valeu nação forte abraço tchau